Nós ainda estamos em Kedogun, tentando coletar, pelo menos parcialmente, material para fazer as mesas da escola, em Salemata. Mas a maior dificuldade aqui é muito grande, muito grande. É muito... falta muita coisa aqui. A maior dificuldade realmente se surpreende. Kleber está aqui assessorando, o Klebão está ajudando aqui no corte. Os amigos senegalesos aqui, mas o grado de dificuldade aqui é muito grande. Temos tentado fazer melhor aqui do que eles têm, mas realmente aqui a necessidade é grande. O grado de dificuldade é muito grande aqui. O grado de dificuldade é muito grande aqui. Vou passar aqui do lado porque... Estamos em Kedogun, Senegal. Preparando aqui nossa viagem para se arrematar, para levar o material, mas não tem sido fácil aqui não. Mas vamos lá.